Fala rapaziada, salve salve, olha nós aqui de volta com mais um vídeo de dicas aí para o Rei do Pitaco Finais 12 estaduais valendo 75 mil reais, então vem comigo, me assiste até o final desse vídeo E aproveita já para deixar o like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal para não perder nada Tamo junto, bora lá! Mas antes é claro de trazer todas as dicas aí e análise destas partidas para vocês aí Valendo 75 mil reais lá no Rei do Pitaco Queria pedir para vocês nos seguirem aí nas redes sociais, qualquer rede social que você buscar por arroba catazinho Você vai nos encontrar ou então é só você ir aqui nos links na descrição desse vídeo, beleza? Então vem com a gente, tamo junto, vamos lá! E começando aqui às 15h30 da tarde aí com o grande clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro aí no segundo jogo da final, né? Primeiro jogo, o Atlético Mineiro sai na frente ali com o golaço do Bruno Fux, né? O Hulk amplia a vantagem ali ainda no primeiro tempo, né? O que parecia ser o massacre ali do Atlético Mineiro acaba mudando de figura ali, né? No segundo tempo o Cruzeiro vai para cima, consegue o empate, né? Com um gol contra de ninguém mais, nada menos aí que o Gemerson, né? O segundo gol dele aí lá na Arena MRV desde que o Galo estreou no seu estádio aí e nunca venceu o Cruzeiro, olha só! E agora quem decide em casa é o Cruzeiro, né? No Mineirão e a equipe agora tem a vantagem de decidir em casa. Então já me diz aqui embaixo quem será campeão mineiro aí deste ano de 2024. Bora lá falar agora de Bavi chegando na área aí, né? O Bavi foi um jogaço ali, né? O primeiro jogo realmente foi para tirar o fôlego de todo mundo, né? Agora é o Bahia decidindo em casa, né? Com o Vitória ali correndo por fora porque tem a vantagem no placar, né? Virou o jogo de ida, chegou a estar perdendo também por 2x0 e nos minutos finais ali consegue marcar dois gols. Se eu não me engano ali com o Matheus Gonçalves e com o Yuri Castilho, né? Inclusive o Matheus Gonçalves marcou dois gols aí, o que deixou o Vitória aqui com a vantagem para o jogo da volta, né? Lembrando que se o Vitória ali empatar a partida ele ficará com o título, né? Mas é o Bahia jogando em casa, o Bahia City com todo o seu elenco ali, promessa de jogão. Já me diz aqui embaixo também quem que você acha que vai ser campeão aí do Campeonato Baiano de 2024. E seguindo aqui agora às 17 horas com o Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu a sensação do campeonato aí, né? Mas o primeiro jogo ali só deu o Mengão, né? O Mengão fez 3x0 e agora chega aqui com a grande vantagem. E o Tite já declarou que não vai poupar coisíssima nenhuma, vai manter ali o time titular que enfrentou Nova Iguaçu aí no último final de semana. Lembrando que o Flamengo jogou aí no meio de semana pela Libertadores, acabou ficando no empate ali na estreia da fase de grupos aí contra o Milionários da Colômbia, né? Já o Nova Iguaçu aí descansou a semana inteira. Vamos ver se a equipe tem uma carta na manga para surpreender o Flamengo. É óbvio que o Flamengo aqui é favorito, mas já me diz aqui embaixo quem você acha que será campeão aí. Essa daí é muito fácil, mas a gente sabe como é que é futebol. Futebol é uma caixinha de surpresa e a gente pode ter, quem sabe, um revés aí. Eu acho muito difícil. Então comenta aqui embaixo e já me diz aí quem será campeão carioca. Seguindo aqui para finalizar com o Campeonato Paulista, às 18 horas a gente tem Palmeiras e Santos, né? O Santos fez um grande jogo, né? Com um gol do Otero ali de cabeça numa falha defensiva imensa ali do Palmeiras, né? Com o passe do Guilherme, né? E agora tem a vantagem aí para o jogo de volta, bastaria um empate ali para o Santos ser campeão e quebrar essa hegemonia do Palmeiras aí dos últimos anos. Mas o Palmeiras joga dentro de casa e tem ali bons jogadores e o principal, seu técnico ali que pode tirar um coelho da cartola, o Abel Ferreira é bola, meu parceiro. E você já sabe como é que é o homem e às vezes consegue surpreender aqui e pode ser o grande trunfo aí do Palmeiras para essa final, beleza? Então é isso, pessoal. Bora lá montar os nossos times. Mas antes queria falar para vocês do nosso plano de sócio. Se você quiser dicas extras, exclusivas, análises, estatísticas e times prontos para várias salas lá no Rei do Pitá, que também dicas para o Cartola com lives exclusivas, times de valorização, times tiro curto e os nossos times pessoais aí o ano inteiro. Você já sabe aonde encontrar. Lembrando que se você quiser dicas além ali dos estaduais lá no Rei do Pitáculo, é aqui também que você encontra, tá? Portanto, é só clicar no primeiro link da descrição e escolher o plano que mais se adequa a você. Ali temos o mensal por R$29,90 e o anual ali por R$109,90. Só você clicar aqui no link, adquirir. Assim que você efetuar o pagamento, você já entra automaticamente aí no grupo do Telegram, nosso grupo VIP, onde a gente traz todas as dicas extras para vocês, exclusivamente ali para quem realmente quer evoluir com Fantasy Games e quer ser lucrativo também. Então bora lá. Vamos deixar de enrola. Vem aqui. E é isso, pessoal. Bora lá. Então vamos lá, rapaziada. Já estamos aqui no Rei do Pitáculo, mas eu queria mostrar o time de ontem, que a gente montou no vídeo de dicas aí dos estaduais desse sábado, galera. Olha só o time que a gente montou no vídeo. Defesa do Atlético Paranaense, Pablo, Diego Costa, Cristaldo, Felipe e Matheus foi o piorzinho aqui, né? Que nos atrapalhou. Falei para colocar o Lucas Sacha. Deu bom ali. Ele fez cinco pontos de básica e o Eric Puga só faltou o gol, cara. Se ele tivesse feito um gol ali, né? Com certeza a gente teria pontuado muito bem. Mas, ainda assim, esse time aqui em alguma liga ali menor, com certeza, você conseguiu ser lucrativo. Ainda conseguiu recuperar os cinco reais ali. Quase, quase. Aqui faltou só a pontuação do Felipe Matheus, né? Uma pena ali que quem fez o gol foi o Igor Meritrão, né? O outro volante ali, né? Que joga mais atrás. Mas, mesmo assim, deu bom, né? A gente acertou o SG. É isso, galera. Vamos tentar, novamente, trazer um ótimo time aí para vocês na liga dos 75 mil reais. Deste domingo, beleza? Vamos começar aqui pelo nosso SG. A gente tem quatro partidas, né? Então, vamos lá. Pontoar aqui os melhores SG. Eu gosto bastante do SG do Cruzeiro, tá bom? Jogando em casa. A equipe deve fazer de tudo ali para segurar esse resultado. Eu acho que o Cruzeiro tem a vantagem ali. Se eu não me engano, eu acho que o Cruzeiro fez uma melhor campanha na primeira fase. Melhor até do que o Atlético Mineiro. Eu não me recordo agora, porque a vantagem de empate ali, eu acho que é do Cruzeiro, tá? Flamengo, com certeza, um ótimo SG. Creio que a equipe não vai abaixar a bola ali, né? Entrar de salto alto, porque se entrar de salto alto ali, o Nova Iguaçu pode trazer perigo. Lembrando que o time já venceu o primeiro jogo ali por 3 a 0. Então, tá com a faca e o queijo na mão ali, tá com muita vantagem. SG do Palmeiras. O Santos precisa somente do empate. Então, quem tem que ir para cima aí é o Palmeiras. Então, eu vejo esse SG do Santos ali como uma boa investida. Como foi no jogo da Vila, né? Segurou ali. O João Paulo fez 13 pontos, né? Fez várias defesas ali. Então, é uma ótima também aí. Dá para investir ali no SG do Santos. Eu investiria, porque eu acho que o Santos vai segurar ali atrás. Vai tentar levar para o empate ali. Sair nos contra-ataques. Se fizer um gol, aí piora a situação do Palmeiras, porque o equipe vai se defender. Aqui Bahia e Vitória, eu acho difícil o SG aqui de uma das duas equipes, tá? Acho que aqui é um jogo aberto. O Bahia vai para cima com tudo ali. Deve marcar gol logo cedo. E o Vitória também vai para cima, né? Os jogos têm sido assim, os jogos do Campeonato Baiano. Então, pensando aqui no SG bacana, o do Flamengo, obviamente, é o melhor. Mas vamos de Palmeiras aqui, galera. Eu acho que o Abel tem um plano. Eu acho que o Abel tem um plano, né? Então, vamos lá. Vou colocar Piqueireza e Mike. Vou acabar colocando aqui o Marcos Rocha no banco, tá? Vamos colocar aqui o Marcos Rocha no banco. O Marcos Rocha é aqui. Vamos clicar aqui e colocar o Marcos Rocha no banco. Vamos colocar aqui os nossos zagueiros. Eu vou colocar o Murilo no banco ali. Dá para ir com três zagueiros. Quem quiser, fica à vontade. Eu não iria, porque eu acho que é uma sala ali que tem... Os atacantes podem ir muito bem. Então, não vale tão a pena assim com três zagueiros. A não ser que a gente tenha poucos gols. Aí já fica legal ali. Mas só dá para saber se isso vai acontecer, né? Quando os jogos terminar, né? Não dá para saber antes. Vamos de Arrascaeta. O Arrascaeta não fez nada semana passada, né? Não foi tão bem, né? O Rafael Veiga também não foi tão bem. Eu colocaria ali Everton Ribeiro e Cauli. Acho interessantíssimo, né? Muito bom. Mas aqui eu vou de Tassiano, meu parceiro. Para fechar, a minha dúvida aqui é se eu vou de Zarate ou de Matheus Pereira. Eu creio que esse jogo aí seja um jogo bem brigado ali, disputado entre as duas equipes. Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Mineiro vão brigar bastante. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer um antinegativo aqui. Fazer algo diferente ali. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos colocar o Vitor Hugo. Vamos fazer essa tática aí. Lá na frente, quem que a gente vai colocar? A gente já tem um atacante no meio de campo, né? Vamos de Pedro. Cara, vamos de Hulk, muito scout. E vamos... Novamente, galera, eu vou apostar no Flaco Lopes. Eu acho que o Abel tem um plano. Estou falando para vocês, eu acho que o Abel tem um plano, né? Vou colocar quem no banco aqui. Vou colocar o Paulinho. Eu acho que o Paulinho também é uma boa no titular ali, hein? Eu até poderia trocar ali. Eu acho que dá para trocar. Então, Matheus Pereira também é uma ótima. Quem quiser colocar, fica à vontade. Eu só fiz um antinegativo aqui no Rafael Veiga. Eu acho que eu vou fazer até esse antinegativo diferente. Vou colocar alguém do próprio Palmeiras, tá? Quem vai ser o Richard Rios. Richard Rios tem entrada ali, tem pontuado nas partidas. Então, é isso. Esse é o nosso time aí para essa rodada. Vamos tentar aí ser campeão dessa sala, né? Tentar montar um time ótimo para você. E se você tiver mais banca, monte mais SGs aí. E bora para cima. Tamo junto. Vamos lá. Deixa eu fechar esse time aqui. Salvar ele aqui para a gente não perder, né? Beleza? É isso. Deixa o seu like aí. Se inscreve no nosso canal. Valeu. Falou. Até mais. Tchau.